Olá, você conectado no canal do 100% Motor, tudo bem com você? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar de uma coisa um tanto quanto diferente aqui no canal. Não é nenhum carro nacional, nada disso. Vamos falar um pouco das sete maiores infrações de trânsito europeia. Vamos lá. Os limites de velocidade podem variar de país para país, mas apesar de possíveis oscilações de velocidade, há sempre uma base para que o civismo e a segurança sejam garantidos para nós. Porém, mais cedo ou mais tarde, tem sempre quem exceda um pouco esses limites. Apesar de ser exceções entre aqueles que foram apanhados na Europa até hoje, registramos sete casos dos maiores limites de velocidades registrados até hoje na Europa. Porém, não deixa de ser um tanto quanto curioso a grandeza das velocidades praticadas e também um pouco da variação de pena de cada país europeu. Vamos lá conhecer. Em sétimo lugar, começamos com a Alemanha. O condutor de uma Audi A3 foi apanhado a 240 km por hora, numa zona que o limite era 60 km por hora. Ele teve uma multa de 680 euros, 4 pontos e a retirada da sua permissão para conduzir. Em sexto lugar, a Espanha. Um Porsche 911 Carreira. É apanhado por circular a 297 km por hora. O carro não era do condutor. Ele estava testando, pois queria comprar o carro, queria saber o quanto o carro acelerava. E o mais caricato disso tudo é que o condutor só tinha autorização para conduzir veículos adaptados que circulassem a no máximo 100 km por hora. Em quinto lugar, temos a Polônia. Numa estrada de 120 km por hora, um Porsche Pananeira foi apanhado a 300 km por hora. O condutor recebeu uma multa de 1.170 euros. Em quarto lugar, temos o Reino Unido. O Nissan GT-R foi levado aos 309 km por hora. Como em terra de sua majestade não se brinca, moral da história, 10 anos sem poder conduzir e 28 meses de prisão. Em terceiro lugar, vamos para a França. Um Audi RS4, o condutor decidiu eliminar o bloqueador eletrônico de velocidade, que limitava o carro a 250 km por hora. Numa zona de 110 km por hora, foi apanhado quase o triplo. Um ano de prisão deve ter dado para repensar a decisão dele de tirar o limitador eletrônico. Em segundo lugar, temos a belíssima Itália. Vale também ressaltar que as coisas mudam muito de país para país. Na Itália, o condutor foi apanhado em uma Porsche 911 carreira a 311 km por hora, em uma autoestrada com limite de 130 km por hora. Quase que o triplo da velocidade permitida. Ele levou 10 de 20 pontos que podem receber lá na carteira. Uma multa de 357 euros. Na prática, dava para tentar mais uma vez. E em primeiríssimo lugar, temos a Suíça. O que será que aprontaram por lá? Vamos descobrir. Primeiro e o primeiro lugar da nossa lista foi protagonizado por um Bentley Continental GT, que foi apanhado a 324 km por hora, em uma autoestrada que poderia ser o limite máximo imposto, 120 km por hora. Resultado dessa brincadeira foram 6 meses de prisão, 1.865 euros de multa. Agradeço você que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.